Um grupo de policiais civis de Presidente Prudente realizou hoje um protesto em frente à Central de Polícia Judiciária da cidade. Durante uma hora, eles suspenderam os trabalhos. Segundo o sindicato da categoria, faltam policiais civis. Hoje, o déficit apontado no Oeste Paulista é de 600 funcionários. Há necessidade principalmente de investigadores e escrivães. Eles reivindicam a abertura de novos concursos e que os aprovados sejam chamados em até um ano. Em Prudente, cerca de 130 profissionais participaram da manifestação. E nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta às nossas solicitações.